Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. Vamos falar aqui, gente, sobre a Doni Lima? A Doni, né, gente, quem não sabe, ela tava trabalhando, não tava gravando o vídeo, os vídeos dela estavam a mesma coisa, e quando gravava, gravava sem vontade, ainda grava sem vontade, né, gente? Porque a gente vê que ela grava por causa do dinheiro, não é por causa que goste. E sem falar que é muito grossa com os inscritos, agora, gente, é que tá tentando dar joinha, dar coraçãozinho, respondendo, por quê? Porque a gente pegou no pé dela e ela assiste os nossos vídeos. Mas de vez em quando, gente, de vez em sempre, ela dá uma patada nos inscritos, que eles vão cair bem ali, com 10 metros de... 10 metros de... ali, né? E ela, gente, trabalhava com... pela internet, por venda, né? É... Hotmark, Hotmart, Hotmark, é isso, gente, Hotmark. Se não foi esse nome, gente, me corrijam, tá bom? Porque a gente tá nessa vida é pra aprender. E ela tava ganhando muito dinheiro, né? Aí parece que deixou. Por que será? Eu creio que foi porque eu não tava rendendo muita coisa mais, não. E talvez tenha ficado com medo, né? De perder as visualizações. Mais ainda. E quando voltasse pra cá, não tinha mais a mamadinha como era antes. Eu acho que foi basicamente isso. E tava trabalhando ela e o marido, né? Dizendo que era o trabalho, né? Porque o marido dela parece que vive muito aí de brisa. Não que isso seja errado. Certo não é, né, gente? Mas não é totalmente errado. Que cada um vai de cada uma. Aqui é feio. Um homem preguiçoso. Viver 24 horas dentro de casa não é bonito, não. Gente, eu amo muito meu marido. Mas eu não aguentava ele 24 horas dentro de casa, não. Porque homem, gente, homem é desorganizado. E sem falar, né, gente? Que desgasta o relacionamento. Desgasta e muito. E voltando a falar neles de novo, né? Sobre essa venda. Aí vendiu, tava dando tudo certo, né? Segundo eles. Mas agora de uma hora pra outra ela diz que vai voltar pro canal. Tá voltando. Mas só que o conteúdo, gente, tá muito fraquinho. Muito fraco pra uma pessoa que não faz nada, né, gente? Que só grava vídeos e edita. Que quer se... Dizia que o marido tinha saído pra se dedicar ao canal. Mas não é isso que a gente vê. Não tá aparecendo que tá se dedicando ao canal. Porque o canal só é a mesma coisa. É comida, compra. Comida, compra. E arrumando a casa igual o nariz, né? Hum. Porque, gente, eu pelo menos, gente, eu não vejo mais vídeos de faxina. Não vejo, não. Ficou uma coisa monótona, uma coisa chata. Agora, quando eu quero, por exemplo, eu tava atrás de uma receita caseira, gente. É... Pra tirar mancha de brusa. Aí sim, eu entro lá e procuro. Mas pra mim, ver gente lavar roupa, gente passar pano em casa, eu vou nada. Se eu já faço tudo isso em casa, eu vou querer ficar olhando as pessoas fazendo as coisas. Eu vou nada. Eu quero conteúdo diferente, gente. Ai, gente, tô devendo pra vocês, né? Os vídeos que... Os vídeos, não. Os YouTubes que eu gosto e que eu acompanho, tá? Não esqueci, gente. Vou fazer esse vídeo, sim. Não vou fazer amanhã e nem depois. Mas vai sair, tá? Vai sair. É isso, gente. Se vocês gostaram do nosso vídeo, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal que eu vou agradecer, assim, imensamente. Tá bom? Fiquem com Deus.